Muito bem, vamos aqui iniciar o nosso estudo da Revista Espírita, mês de maio de 1860. Nós começamos o mês de maio na semana passada e nós estamos aqui na sessão Conversas Familiares de Alentúmulo. Nós vamos estudar aqui a entrevista com o Espírito Jardin e também uma convulsionária. E eu lembro sempre que essa sessão da Revista Espírita é a que eu mais gosto. Eu acho muito interessante, um aprendizado muito valioso para nós, essas conversas que Kardec tem com esses Espíritos, porque ele mostra para nós um processo de aprendizado para o bom uso da mediunidade. Então ele lê aqui um jornal, uma revista, um fato que foi registrado na mídia e ele então faz a evocação desse Espírito para poder trazer o ensinamento da experiência vivenciada. Então eu acho isso bastante valioso para nós. Bom dia, Osmar. Então vamos lá. Jardin é o nome do Espírito. Sociedade de Paris, 25 de novembro de 1859. Lê-se no jornal de Laniev, um acidente funesto ocorreu sábado passado na estação ferroviária. O senhor Jardin, um homem de 62 anos ao sair do pátio da estação, foi colhido pelos varais de um tiburi, exalando o último suspiro poucas horas depois. A morte desse homem revelou uma das mais extraordinárias histórias, a qual não teríamos dado crédito se testemunhas verídicas não nos tivessem garantido a sua autenticidade. Aqui quando ele fala sobre acidentes ferroviários, eu me lembro que nós tivemos na história da minha família uma tia da minha mãe, ou seja, uma tia avó minha, que desencarnou no dia do seu noivado. Ela foi até a casa do noivo e voltando da casa do noivo então, ela passou pela linha do trem que era bastante exposta naquela cidade, que era em Barretos, onde tem ali aquele grande festival de rodeios de Barretos, aqui em São Paulo. E ela então, quando foi atravessar entre dois trilhos, os vagões se juntaram e ela acabou desencarnando prensada pelos gatilhos ali, pelos engates dos vagões. Então foi uma situação bastante trágica que aconteceu, isso já meados de 1950, eu acredito. Então, algo bem triste aconteceu, a gente pensa, como pode isso? Uma pessoa passa no meio de dois vagões e nesse exato momento os vagões se juntam e acaba pegando essa pessoa. Então, aqui foi uma situação parecida também. Bom dia, Angelina. Mas vamos lá. Antes de ser empregado no entreposto de tabacos de Nevers, Jardin morava no Cher, burgo de Saint-Germain, de Boat, onde exercia a profissão de alfaiate. Sua mulher tinha morrido, havia cinco anos, nesse vilarejo, vítima de um fluxão de peito, quando, há oito anos, ele deixou Saint-Germain para vir morar em Nevers. Empregado laborioso, Jardin era muito piedoso, de uma devoção que raiava a exaltação. Entregava-se com fervor às práticas religiosas. Em seu quarto tinha um genuflexório, no qual gostava de ajoelhar-se. Sexta-feira à noite, achando-se só com a filha, anunciou-lhe, de repente, que um secreto pressentimento o advertia de que seu fim estava próximo. — Escuta, disse-lhe ele, minhas últimas vontades. Quando eu estiver morto, remeterás ao Sr. B. a chave do meu genuflexório para que ele leve o que ali encontrar e deposite em meu caixão. Surpreendida por essa brusca recomendação, a Srta. Jardin, não sabendo ao certo se o pai falava sério, perguntou-lhe o que poderia haver no genuflexório. A princípio, recusou responder. Mas, como ela insistisse, ele lhe fez a estranha revelação de que o que se achava ali eram os restos de sua mãe. Informou-lhe que, antes de deixar São Germão de Boá, tinha ido ao cemitério durante a noite. Todos dormiam no vilarejo. Sentindo-se muito só, tinha ido à sepultura da esposa e, armado de um mapá, havia cavado a terra até atingir o caixão que continha os restos daquela que fora sua companheira. Não querendo separar-se desses preciosos despojos, recolhera os ossos e os depositara no seu genuflexório. A essa estranha confidência, um pouco amedrontada, mas sempre duvidando que o pai falasse sério, a Srta. Jardin prometeu-lhe conformar-se às suas últimas vontades, persuadida de que ele queria divertir-se à sua custa e que, no dia seguinte, lhe daria a solução desse fantástico enigma. No dia seguinte, sábado, Jardin foi ao escritório como de costume. Cerca de uma hora foi mandado à estação de mercadorias para despachar sacos de tabaco destinados ao abastecimento do entreposto. Mal saída da estação foi atingido no peito pelos varais de um timbre que lhe passara despercebido em meio às viaturas estacionadas no embarcadouro. Seus pressentimentos não o haviam enganado. Derrubado pela violência do choque, foi levado para casa sem sentidos. Os socorros prodigalizados fizeram-lhe recobrar os sentidos. Pediram para atirar-lhe as roupas a fim de examinar os ferimentos, mas ele se opôs vivamente. Insistiram e recusou ainda. O corpo foi posto na cama. Qual não foi, porém, a surpresa dos presentes quando, depois de despido, viu-se sobre o coração um saco de couro amarrado em volta do seu corpo. Um corte feito pelo médico, chamado para constatar a morte, separou o saco em duas partes, de onde escapou uma mão seca. Lembrando-se do que o pai lhe houvera dito na véspera, a senhorita Jardin preveniu os senhores B e J marceneiros. Aberto o genoflexório, dele foi retirada uma barretinha da Guarda Nacional, no fundo da qual encontrava-se a cabeça de um morto, ainda com os cabelos. Depois perceberam, no fundo do genoflexório, dispostos sobre os raios, os ossos de um esqueleto. Eram os restos da esposa de Jardin. Domingo último, os despojos de Jardin foram conduzidos à derradeira morada. Para satisfazer a vontade do sexagenário, puseram no caixão os restos de sua mulher e sobre seu peito a mão seca, que, se assim podemos nos exprimir, durante oito anos havia sentido o bater de seu coração. Então, aqui, a história do senhor Jardin, realmente aqui bastante surpreendente, interessante, curiosa e, ao mesmo tempo, bizarra. Mas Kardec, então, após a leitura, porque aqui a gente lembra que esse texto foi retirado do jornal de La Nieve, que conta essa história. E aí, então, Kardec, naturalmente, com o texto Picasso, como sempre foi, ele acabou, então, fazendo a evocação. Eis-me aqui. Quem vos previniu de que desejávamos falar-vos? Nada sei. Fui arrastado até aqui. Bom, aqui nesse início, já daria para fazer aqui um estudo bastante aprofundado. Porque, feita a evocação, então Kardec, inicialmente, leu essa notícia. Claro, né, que depois ali de todo, toda a conversação que se travou, certamente, sobre esse tema, Kardec conversando com outros colegas, já se preparando para fazer ali uma evocação, para fazer um estudo mais aprofundado, mais cuidadoso sobre esse tema. Bom dia, Tic Tacu. Então, ali já havia, né, toda a movimentação do preparo no plano espiritual sobre o que acontece, sobre essa condução desse espírito para participar dessa entrevista. Nós temos, né, esse privilégio de termos umas experiências parecidas. Porque, conforme os temas vão se desenvolvendo aqui nos nossos estudos, nós sempre contamos com a colaboração, né, de espíritos amigos que trazem para nós relatos bastante pertinentes e diretamente vinculados ao tema que nós estamos aqui abordando. Várias vezes nós tivemos, em que, em comentários que surgem de uma forma imprevista durante um determinado tema, nós temos, então, a presença de um espírito para falar sobre isso, para trazer para nós um pouco da sua experiência. Basta a gente lembrar, é algo que eu me recordo bastante, foram dois casos, né, três casos, na verdade, que me chamaram bastante atenção no nosso trabalho, que foi quando nós estudamos, então, com o André Luiz, falando sobre a queda de avião, e nós tivemos a presença daquele espírito amigo contando a sua história como enfermeiro, vivenciando esse acidente. Um outro caso, que nós falávamos sobre os espíritos da Umbanda, e nós tivemos a presença de um espírito amigo que contava a sua experiência quando encarnado, que vivia ali nos porões de um navio durante aquele tráfico negreiro, né. E um outro caso, que Ian Passan, assim, um comentário muito rápido, que nós falávamos sobre religiões, comentei com vocês sobre a religião islâmica, e em seguida vem um espírito amigo falando da sua desencarnação, quando participando das cerimônias lá em Meca. Então, a gente vê assim, que se para nós aqui as coisas surgem de um modo quase que imediato e imprevisível, imaginemos com Kardec quando ele lê uma notícia como essa, quando então ele conversa com os colaboradores da sociedade e depois se prepara para fazer uma evocação. A mobilização que existe dos espíritos que colaboram com esse trabalho para fazer com que essa entrevista possa acontecer a fim de trazer essa instrução, tanto para a sociedade como naturalmente para todos aqueles que estudam. É que assim, Tic Tac, essa liberdade depende muito do motivo, porque o plano espiritual interagir com o plano físico sem que tenha uma motivação e sem que nós tenhamos maturidade para lidar com isso seria um grande prejuízo, porque do contrário nós teríamos então os encarnados vivendo na dependência dos desencarnados pelo fato de nós não entendermos que nós temos as nossas responsabilidades aqui no mundo físico e os espíritos têm as suas responsabilidades. Então os espíritos deixariam de evoluir seguindo ali a sua trajetória de trabalho, de estudo, de desenvolvimento no plano espiritual, porque querem participar da rotina do mundo material e nós ao mesmo tempo deixaríamos de desenvolver aqui os nossos potenciais porque nós quereríamos apenas trabalhar ali com os espíritos também. E isso tanto no meio espírita como fora do meio espírita. Então precisaríamos de uma maturidade muito grande para lidarmos com essa relação de uma forma tão aberta, tão livre. Até porque também nós teríamos que pensar na qualidade, na condição evolutiva de cada espírito, porque essa mesma liberdade nós teríamos espíritos que viriam também trazer suas queixas, trazer ali, querendo trazer prejuízos e tudo mais. Então a relação com o mundo espiritual ela depende muito da maturidade dos encarnados. O que se passa em termos de preconceito? Ah, sim, sim, nesse sentido de instruções, comunicações e instrutivas, certamente, mas mesmo assim a gente teria uma grande dificuldade por causa dessa dependência, dessa carência que nós encarnados ainda temos. Imagina um centro espírita que dependesse, que ficasse nessa dependência das comunicações dos espíritos, sendo que nós mesmos podemos estudar a partir dos nossos esforços. Então ainda temos muito que crescer nesse sentido para termos essa liberdade, para sabermos usar essa liberdade. Bom dia, Marion. Vamos lá, pessoal. Então o espírito coloca quem vos previniu de que desejávamos falar-vos? Nada sei, fui arrastado até aqui. Então esse arrastamento nós lembramos ali que é a condução dos espíritos que o levaram até a sociedade sem que ele tivesse essa percepção por essa questão de diferença vibracional e tudo mais. a atração também, a própria evocação, a força do pensamento atraindo o espírito até lá e isso também é uma situação bastante problemática porque muitas vezes nós fazemos evocações inconscientemente e os espíritos então se manifestam e depois nós nos queixamos. O pensamento é uma evocação. Então temos que pensar bastante nisso. Bom dia, Rebeca. Bem-vinda. Então, três. Onde estáveis quando vos chamamos? Junto a um homem de quem gosto acompanhado de minha esposa. Como tivestes o pressentimento da morte? Aqui então Kardec já começa a entrar na condição na situação na experiência que o espírito vivenciou quando encarnava. Tinha sido prevenido por aquela que tanto lamentava. Deus o havia concedido por sua prece. Ou seja, então a sua esposa trouxe para ele esse pressentimento de que ele então desencarnaria. Então, vossa mulher estava sempre ao vosso lado? Ela não me deixava. Aqui a gente já começa. Esse ela não me deixava em que sentido? No sentido de uma ligação entre os dois de uma forma muitas vezes não obsessiva, mas é uma atração de dependência que existia entre os dois. ou ela estava junto dele por acompanhá-lo e auxiliá-lo na sua jornada como se fosse um espírito familiar ou um espírito amigo. Então, aqui não deu para entender exatamente qual era a condição, mas a gente já tem essas duas perspectivas. Número 6. os seus restos mortais que conserváveis no genuflexório eram a causa da sua presença contínua de maneira alguma, mas eu o acreditava. Assim, se não tivesse conservado esses restos, nem por mais poderoso para atrair o espírito do que os restos, sem importância para ele? Então, a gente volta para aquela questão anterior em que nós vemos que o pensamento é a evocação. E nesse caso, nós lembramos que tinha o intencional de trazer o prejuízo, mas o fato de o espírito pensar constantemente, atraindo aquele espírito para próximo dele, nós já vimos vários relatos sobre isso. então espíritos que se aproximam do encarnado sentindo essa atração e ele se comprasse com essa proximidade, mostra que o espírito não conseguiu ainda compreender a sua nova realidade e a necessidade da sua evolução, ou o espírito então, ele se sente atraído e sofre ao mesmo tempo. Nós já vimos vários relatos trazidos pelo Chico Xavier nas suas mensagens que ele levava para pessoas que buscavam o contato com entes queridos desencarnados em que o espírito vinha muito mais para acalmar o coração daquelas pessoas que ficavam e sofriam pela perda de um ente querido do que necessariamente pela liberdade que ele teria de vir e se comunicar. Então nós já tivemos um caso, me recordo dos livros do Chico, que era um jovem que tinha desencarnado e a mãe transformou o quarto dele praticamente num santuário e ela todos os dias entrava naquele quarto, se sentava na cama e chorava pelo filho. E o filho sofria essa angústia de sentir a dor da mãe. E aí então ele liberava, psicografou para poder acalmar e ele orientou a mãe para que ela então doasse todos os seus pertences, para que ela na data do aniversário doasse brinquedos para outras crianças, para que isso fizesse com que ela mudasse o foco do seu pensamento. Porque aquele pensamento obsessivo em que ela se encontrava, pela dor, pelo sofrimento, fazia com que o espírito também sofresse. Então aqui nesse caso ele fala exatamente isso, que não eram os restos mortais. Aqueles restos mortais que ele guardava da esposa, na verdade, nós poderíamos dizer que era como se fosse apenas um amuleto. Mas que na verdade, aquele amuleto, fazendo com que ele no seu pensamento focasse e insistisse naquela ideia da dor da separação, era esse pensamento que era o ponto de atração principal. Da mesma forma que muitas vezes alguém segura o crucifixo e faz uma prece para aquelas, no caso, por exemplo, para os católicos, você acende uma vela, você segura um crucifixo, ou entre católicos e evangélicos você segura uma bíblia e faz ali o seu pensamento, não é aquele livro que está, na verdade, potencializando o seu pensamento. É o fato dele fazer você acreditar que a sua fé fica mais poderosa a partir dele. Porque no momento em que você se desprende de todos os elementos materiais e você desenvolve a sua capacidade de concentração, é o pensamento que se torna ali o ponto principal de atração dos espíritos. Chega, seja de que ordem for. Sejam eles de que ordem for. Bom dia, Jilda. Então, aqui, número oito. Revistes imediatamente vossa esposa no momento da morte? Foi ela quem veio receber-me e esclarecer-me. Então, aqui a gente já tem uma, já um indício de que esse espírito da esposa, o espírito da esposa já mostrava uma certa, um certo ajuste com relação à sua realidade do mundo espiritual. esposa. Então, ela que foi ajudá-lo na recepção do seu desencarne, ela que trouxe para ele os primeiros esclarecimentos, então já mostra que ela já tinha um conhecimento. Não era um espírito que era traído e se sentia à vontade ali junto do esposo. Ela realmente o acompanhava nesse momento. Sim, tem muitas coisas, tipo-teca, é um processo complexo, dessa força de atração, de cada um ali fortalecendo a sua fé e tudo mais. Número 9. Tiveste imediatamente a consciência de vós mesmos? Ao cabo de pouco tempo, eu tinha uma fé intuitiva da imortalidade da alma. Então, já começa a mostrar aqui o perfil dele também. Bom dia, professor. Vossa esposa deve ter tido existências anteriores à última. Como se explica que elas as tenham esquecido para consagrar-se inteiramente a vós? Então, a pergunta que é feita aqui é uma pergunta bastante pertinente, porque, sendo espíritos imortais e vivendo ali uma série de existências, nós vamos, então, com o passar do tempo, acumulando lembranças, acumulando amizades, sentimentos, recordações, enfim, temos ali vários e vários elementos que vão se acumulando com o passar do tempo. Nessa última existência dela, ela se consagrou exclusivamente, a princípio, pelo que nós vemos aqui, exclusivamente àquele que foi seu esposo na última encarnação. Por que que ela deu essa atenção especial a ele, se esquecendo de tudo aquilo que ela vivenciou e de tudo aquilo que ela poderia alcançar no seu desenvolvimento? Bom, Jércio, resposta, tinha de guiar-me em minha vida material, sem com isso renunciar às suas antigas afeições. Quando dizemos que jamais deixamos um espírito encarnado, deveis compreender que por isso queremos dar a entender que frequentemente estamos mais junto a ele do que a Lures. A rapidez do nosso deslocamento nulo permite, de maneira tão fácil quanto a voz, uma conversa com vários interlocutores. então ele já começa a mostrar aqui, a gente vê o que é a explicação que ele traz. É uma explicação bastante lógica, algo que um espírito recém-desencarnado, principalmente por não ter o entendimento da realidade do mundo espiritual, ele não teria essa capacidade, mas aqui ele mostra exatamente isso. O entendimento da imortalidade, o entendimento da atenção que ele recebia daquela que foi a sua esposa sem que ela deixasse de atender aos seus compromissos e responsabilidades, da rapidez do pensamento, da rapidez do deslocamento, para que o espírito estivesse junto àquele que o atrai com o seu pensamento ou o evoca com o seu pensamento. Lembrai-vos de vossas existências anteriores, na última fui um pobre camponês, sem nenhuma instrução. mas anteriormente havia sido religioso sincero, devotado ao estudo. A extraordinária afeição que tinhas por vossa mulher não teria como causa antiga relações de vossas existências? Não. Então aqui, uma relação atual, uma afeição atual que se desenvolveu. E ali mostra também que o seu perfil mostra ali um espírito de caráter, um espírito de bom coração, porque ele viveu isso como religioso anteriormente e na existência atual também mostrava ali a princípio nada que desabonasse o seu caráter. E aqui ele mostra que a felicidade vai sendo construída com o passar do tempo, mas dentro do possível para ele, dentro daquilo que é alcançável, ele se encontra numa boa condição. Poderíamos colocá-lo na escala do livro O Céu e o Inferno, ali entre espíritos medianos. Porque ele não mostra ali uma plena felicidade, mas ele mostra um bom estado no mundo espiritual e mostra também um esclarecimento. Podeis definir vossa felicidade atual e dizer-nos a sua causa? Eu não deveria ter necessidade de vou-lo dizer. Eu amava e sentia a falta de um espírito querido. Amava a Deus. Era honesto. Encontrei o que me faltava. Eis os elementos de felicidade para o espírito. Então aqui mostra também a sua felicidade. A felicidade imaterial. Então amava a Deus, era honesto e amava ali um espírito, um outro espírito com sinceridade. Então é tudo aquilo que o espírito precisa para ser feliz. Ou seja, é aquilo que ele traz dentro de si e a pureza que ele traz no coração. Diferentemente da grande maioria que quando desencarna, desencarna em sofrimento porque deixou os objetos do seu interesse. As suas posses, a sua posição, as pessoas com quem ele se relacionava. Enfim, a visão dele era uma visão muito terrena. Então o espírito, claro que todos nós ao chegarmos no mundo espiritual, sentiremos sem dúvida essa perda, principalmente nesse caso dos nossos entes queridos. E isso não denota a nossa inferioridade, porque vai sentir saudade daquele companheiro, da companheira, dos filhos, do local onde vivia, mas é uma saudade que não traz para o espírito um sofrimento. Porque ele compreende a sua imortalidade e sabe, no caso dos seus afetos, que ele terá reencontro futuro. E ele sabe também que a sua condição no mundo espiritual, uma melhor condição no mundo espiritual, vai trazer para ele um ambiente muito mais agradável, um ambiente que vai trazer para ele muito mais felicidade do que o ambiente do mundo físico. Ele imaginar, por exemplo, aquela cidadezinha que ele morava, a casa que ele morava, sendo que agora ele é um habitante do universo. então ele sente a saudade daquele local porque não pelo local em si, mas das experiências que ele vivenciou com outras pessoas, com os sentimentos que desenvolveu e tudo isso ele leva como bagagem pessoal para o mundo espiritual e aí então ele começa no mundo espiritual agora a dar continuidade nesses mesmos sentimentos. Essa então é a realidade da felicidade do espírito. Diferentemente da felicidade que nós tentamos construir aqui no mundo material que na verdade não é felicidade. nada mais é do que satisfação, conforto, segurança, alegrias momentâneas, mas a felicidade do espírito ela é uma aquisição que ela é definitiva e ele vai sendo construído sem dúvida nenhuma aos poucos. Angelina trouxe para nós aqui, para chegar até vocês, aqui nesse caso, obrigado pela contribuição já para nós, chegando uma mensagem dos amigos do plano espiritual trazendo uma explicação exatamente daquilo que nós conversamos inicialmente daquela invocação. Então diz assim para nós, para chegar até vocês necessário é a permissão de Deus, equilíbrio dos instrumentos, os médiuns, e simponia dos mesmos com o nosso mundo no intercâmbio de amor. O pai de bondade outorga e nós espíritos seguimos. Então nós vemos que o processo de comunicação ele não é simplesmente se aproximar e começar a conversar. Nós temos ali então toda essa necessidade do porquê, o que que isso acrescenta, qual a relação que existe, qual a qualidade da relação que existe entre os encarnados e os desencarnados. e isso traz para nós agora propósitos. Sem propósitos construtivos não tem essa concessão, porque do contrário nós manteríamos então aberto um canal que só traria para nós prejuízos. Muito obrigado pela orientação, pela colaboração. Avançando para nós, vamos lá. Quais as vossas ocupações como espírito? Disse-vos que ao ser chamado estava junto a um homem de quem gostava. Procurava inspirar-lhe o desejo do bem, como sempre fazem os espíritos de que Deus julga dignos. Temos ainda outras ocupações que não podemos por hora revelar. Então, como ele colocou para nós aqui, estava junto a um homem de quem gostava. Aqui no início, só para a gente poder contextualizar essa orientação, onde estáveis quando vos chamamos? Junto a um homem de quem gosto, acompanhado de minha esposa. E aqui no final então ele responde, né? Estava junto a um homem de quem gostava. procurava inspirar-lhe o desejo do bem, como sempre fazem os espíritos que Deus julga dignos. E aí outras ocupações que ele prefere que então não revelar. Agradecemos a gentileza de ter desvindo. Também vos agradeço a resposta do espírito. Então, essa conversa breve, uma conversa rápida, mas bastante interessante para nós. O que Kardec acabou não perguntando, claro que muitas vezes aqui perguntas que são feitas não são colocadas aqui na revista. Porque muitas vezes Kardec não acha interessante e tudo mais. Mas foi uma conversa rápida, lembrando que todas essas conversas vieram através de psicografias, portanto, são trabalhos um pouco mais morosos, mais demorados do que a psicofonia. e aí também a gente lembra que o trabalho de Kardec naquela época de desenvolver todos os trabalhos através da psicografia era pela necessidade do registro desse material para poder fundamentar a doutrina que então se desenvolvia. Do contrário, se fosse através da psicofonia, que certamente nós tivemos ali, Kardec já relatou algumas comunicações que vieram através da psicofonia, simplesmente não se tinha registro. A não ser ali algum resumo rápido, alguma coisa assim. Então tudo era feito através da psicografia e era um trabalho demorado. Mas aqui então 16 acabou falando muito pouco, embora a história desse espírito fosse um tanto curiosa, pelo fato dele guardar os restos mortais da esposa em casa, ter ali aquela mão amarrada ao peito e tudo mais, muito pouco foi falado sobre isso. Mas o espírito já mostrou um esclarecimento que ele tinha da sua condição de espírito e Kardec provavelmente aqui não teve a intenção de causar nenhum tipo de constrangimento em provocar o espírito com essas questões. Então é fundamental também lembrar a forma como essa comunicação se desenvolve. Porque a nossa curiosidade pode muitas vezes ser bastante ofensiva. Em muitas comunicações que são feitas, em trabalhos de assistência espiritual, trabalhos de desobsessão, muitas vezes há uma indiscrição muito grande por parte dos trabalhadores da equipe mediúnica. Querendo satisfazer uma curiosidade, coloca para o espírito uma situação de grande constrangimento. A Rebeca perguntou bom dia. Gostaria de saber como você compreende a permissão de Deus. Não se daria já nas leis divinas, ou seja, caso a caso? Sim, essa permissão de Deus, Rebeca, ela sempre visa trazer para nós aquilo que é melhor para a nossa condição. Aquilo que nos proporciona esclarecimento, aquilo que nos proporciona algo construtivo, um bem-estar. Então, de um modo geral, a lei de amor é o que prevalece no universo, nós sabemos disso. E todas as leis de Deus se baseiam nesse amor. Então, tudo aquilo que proporciona para nós esse amor, ele é dentro dessa permissão. E nós temos muitas vezes até essa interpretação que é feita de um modo limitado da nossa parte, porque nós vemos situações, por exemplo, em processos obsessivos, em que nós temos a presença de um espírito causando sofrimento para o encarnado. E a gente se pergunta, mas por que Deus permite que isso aconteça? isso também é um amor que ele começa a ser construído a partir da desconstrução de alguma coisa que precisa ser modificada. É a personalidade daquele espírito, é a personalidade do encarnado, são seus vícios, a necessidade de mudança. Então, muitas vezes o remédio inicial é amargo para que possa depois construir essa verdadeira felicidade. Então, essa permissão de Deus, sem dúvida nenhuma, ela se encontra dentro dessas leis divinas. e ela sempre vai trazer para nós aquilo que é o melhor, mesmo que na nossa interpretação esse melhor não seja ali de imediato. O caso, por exemplo, basta a gente ver no nosso dia a dia, quando nós encontramos uma família vivenciando a perda de um ente querido. Isso faz parte das leis divinas e aquela família, sem dúvida nenhuma, vai sofrer muito com essa perda. Mas nesse momento, aquela desencarnação é necessária para todos, para aqueles que estão encarnados para aquele que retorna ao mundo espiritual cumprindo seus compromissos. Então, essas leis divinas, todas elas são baseadas nessa lei do amor universal. Um amor que nós ainda não entendemos, porque quando se fala em amor, nós temos ainda uma visão bastante egoísta, não egoísta no sentido negativo, porque a palavra egoísmo para nós tem um peso muito negativo, mas o egoísmo no sentido de nós ainda temos essa necessidade de satisfazermos as nossas carências. Então, o amor para nós, exato, exatamente, uma limitação. Então, o amor para nós é assim, eu preciso, ele precisa me satisfazer, eu preciso me preencher, eu estou sofrendo, então é muito eu ainda. Enquanto que esse amor, ele é um amor verdadeiro, ele é um amor universal, que vem de uma dimensão que por mais que nós utilizemos a nossa criatividade, por mais que nós tentemos falar poeticamente sobre o amor, a gente nunca vai compreender ainda. e Jesus foi aquele que trouxe para nós a interpretação do amor mais próximo do que nós podemos compreender através dos seus exemplos. Mas enfim, todas essas leis então se baseiam nisso, essa permissão virá através disso. Bom dia Flávio, bom dia Vladimir, o Tiquitá colocou, o professor me explicou que tudo o que acontece foi porque Deus permitiu, e o que ele não permite simplesmente não acontece. Resumindo, é isso. então esse não permitir, são limitações, são leis, vamos colocar regras, porque regras é uma visão muito humana, mas são ainda impedimentos que nós temos que se ultrapassarmos esse limite, nós traremos um desequilíbrio muito grande para nós. Então tudo vem ali de uma forma proveitosa, mesmo que nós não entendamos esse aproveitamento. o Elson lembrou aqui, o eu no centro ainda é o egoísmo e o orgulho no comando. E não porque nós desejemos isso de uma forma, queremos o mal com isso, porque nós ainda não entendemos a verdadeira expressão desse sentimento. Próximo tema para nós, aqui também do Conversas Familiares de Alentúmulo, uma convulsionária. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. do doutor para nós aqui antes de continuarmos. O não permitir segue a condição do livre-arbítrio. E aí o que não se permitiu e foi feito chega o sofrimento. Obrigado pela participação. Então novamente ali, o livre-arbítrio também para nós é assim. Então o livre-arbítrio ele, como a gente já estudou sobre isso quando estudamos esse tema no livro dos espíritos, o livre-arbítrio ele é muito relativo para cada espírito. Quanto mais o espírito tem conhecimento dessas leis morais e vivencia essas leis, maior é o seu livre-arbítrio. Porque ele tem responsabilidade, porque o livre-arbítrio denota responsabilidade que por sua vez denota consequências. Quanto mais esclarecido é o espírito, mais liberdade de ação ele tem, porque ele sabe exatamente das consequências. É usando aquela ideia de disciplina é liberdade. Daquele verso que nós lembramos, quanto mais disciplinado é o espírito, mais liberdade ele tem de ação. E essa liberdade, esse limite é estabelecido exatamente pelo sofrimento. Quanto mais rebelde um indivíduo é, mais ousado ele é em termos de atravessar esse limite, mais ele sofre e aí então ele vai aprendendo através da dor. Quanto mais disciplinado é o espírito, ele sabe exatamente cada passo que ele vai dar e o porquê desse passo. Continuando, vamos lá? Uma convulsionária. Havendo as circunstâncias e nos posto em contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Samedá, foi possível recolher sobre essa espécie de seita alguns ensinamentos particulares. Então, só recapitular, os convulsionários de Samedá, Kardec, ele escreveu um artigo especialmente sobre isso, que era ali um páraco, o Paris, que era o nome dele, ele então havia desencarnado e sepultado em Samedá, nessa região da França. E aí então algumas pessoas começaram a fazer uma peregrinação no túmulo dele em busca de milagres, a ponto de, por exemplo, pegarem ali o pó que se acumulava sobre o túmulo, misturar com água e beber, acreditando que esse pó era milagroso. E aí começou a acontecer então de algumas pessoas começarem a entrar em convulsão. Por isso então esses convulsionários e essas convulsões aconteciam exatamente por causa da exaltação da fé, que é uma situação que nós vemos até hoje. Quando nós vemos, por exemplo, em alguns templos religiosos, pessoas que entram em transe, algumas vezes em transe bastante agressivo, como é o caso de convulsões, motivados por preces, motivados por músicas, motivados ali por práticas religiosas de um modo geral. Então essas convulsionárias naquela época, no século XIX, lá na França, acabaram chamando muito a atenção. E Kardec então escreveu sobre isso, inclusive, conversando com com o Paro, com o Pares, conversando com São Luís também, para entender exatamente qual era a causa daquela convulsão, se o Pares tinha alguma coisa a ver com aquele processo. E nesse caso ele dizia não tenho nada a ver com isso. E aí então, inclusive, que espíritos ainda materializados se aproveitavam dessa fragilidade da fé dessas pessoas e provocavam também esses distúrbios. Então esse era o contexto dessas convulsionárias. E aqui então, algumas circunstâncias colocaram então Kardec em contato com a filha de uma das principais convulsionárias. Dessa espécie de seita que Kardec chama aqui. E ele continua. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que violentamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se que uma das provas designadas pelo nome de grandes socorros consistia em sofrer a crucificação e todos os tormentos da paixão do Cristo. Então eles começavam também a viver esses suplícios. Então, se machucavam, se furavam, se cortavam em nome da fé. E nós vemos isso, inclusive, acontecendo na atualidade. Nesse período da paixão do Cristo, nós encontramos alguns grupos mais exaltados da prática cristã em que nós temos crucificação. me lembro de um homem lá na Polinésia, na Indonésia, desculpem, que era católico e ele então pregou ali, colocavam cravos em suas mãos e o crucificavam com coroa em nome da fé. Então ainda encontramos isso na atualidade. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830, que era essa senhora que era convulsionária, lembrando que Kardec ele era de uma geração depois dos convulsionários, ele não conviveu com eles. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830, ainda tinha nas mãos os buracos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz e ao lado as marcas das lançadas que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob um pseudônimo que nos calaremos, por motivo que logo serão indicados. A conversa a seguir ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Suprimimos as suas particularidades íntimas que não interessariam aos estranhos, mas que foram, para a moça, uma prova incontestável da identidade de sua mãe. Então Kardec aqui mostrando sempre uma descrição muito grande nessas comunicações e não é a primeira vez, várias vezes ele fez isso, em comunicações com pessoas que estavam ali com seus entes queridos desencarnados e no meio das instruções vinham ali detalhes de particularidades, perguntando sobre pessoas da família, perguntando sobre fatos da vida pessoal. Então Kardec suprimia tudo isso porque não tinha interesse público, era interesse privado daquelas pessoas. Muito bem, então a filha, junto a Kardec, fez a evocação da mãe e ela então aqui se manifesta. Evocação. Quando ele coloca evocação, a gente vai lembrar aqui que é aquela prece inicial pedindo para que o Espírito se manifeste em nome de Deus, com a permissão de Deus, em nome de Jesus, para que venha realmente de uma forma submissa a essa força superior, para que o Espírito venha despido de qualquer tipo de intenção prejudicial àquele trabalho. Então, essa evocação tinha um poder muito grande de filtrar os Espíritos que se comunicariam ou mesmo que um Espírito inferior se comunicasse, ele ficaria ali de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito contida para evitar qualquer tipo de constrangimento no trabalho. E o Espírito responde, há muito que desejo conversar convosco. Qual o motivo que vos leva a desejar conversar comigo? Sei apreciar vossos trabalhos, apesar do que possais pensar de minhas crenças. Interessante, né? Que enquanto a doutrina espírita vai se desenvolvendo, muitos Espíritos então se aproximavam, como continuam ainda se aproximando, se aproximando para conhecer. E aí, nesse caso, conforme ela acompanhava os trabalhos da sociedade, acompanhava também a análise que Kardec fazia, inclusive, pelo próprio artigo que ele publicou, falando dos convulsionários de Samerdá, ou das convulsionárias de Samerdá, e ele trazia ali alguns comentários, falando sobre fanatismo e tudo mais. Então, sei apreciar vossos trabalhos, apesar do que possais pensar de minhas crenças. Vedes aqui a senhora vossa filha? Foi sobretudo ela quem quis conversar convosco, e ficaremos muito contentes de o aproveitar para a nossa instrução. Sim, uma mãe sempre vê seus filhos. Essa resposta aqui, que ela é feliz por um lado, mas não é pelo outro, por ter percebido que muitas vezes, na forma como ela expressou a sua fé, houve ali excessos, que não condiziam, não trariam, digamos assim, não trariam nada de positivo. Portanto, ela coloca, mas Deus leva em conta a minha ignorância. Essa resposta que ela deu, ela traz para nós uma ideia bastante profunda. Porque muitas vezes, nós aqui, pensamos sempre que indivíduos que vivenciam suas crenças, por exemplo, nós falamos aqui especificamente da vivência religiosa das pessoas, e encontramos muitas práticas que acontecem, como por exemplo, esse que eu comentei com vocês agora há pouco, daquele homem na Indonésia que se crucificou e tudo mais. Quando nós encontramos, por exemplo, no Oriente Médio, aqueles homens que vão então se chicoteando, aqueles homens que vão então usando suplícios para se machucar, religiosos de várias formas que vão utilizando ali a exaltação da fé, acreditando estarem mais próximos de Deus, mas que na verdade se ferem, se constrangem aqui no mundo material, sem que isso acrescente alguma coisa. Mas quando ele retorna ao mundo espiritual, como foi o próprio caso que nós vimos anteriormente do senhor Jardin, quando ele então guardava os restos mortais da esposa em casa e a mão dela, oito anos amarrada no peito, e aí então no mundo espiritual ele vai pensar, como eu era ignorante quando eu era encarnado, mas eu fiz aquilo com boa intenção, em nome do amor que eu sentia. a mesma coisa então nessas práticas diversas que nós vemos, que as pessoas depois chegam no mundo espiritual, elas não sofrem por isso, elas não são punidas, entre aspas, por isso, mas na verdade elas percebem que aquele tipo de prática era na verdade uma visão infantil, uma visão imatura, uma visão exacerbada que elas tinham da fé, mas que a fé era verdadeira. A prática poderia ser exteriormente, é exteriorizada de uma forma equivocada. Nós vemos em tempos religiosos as pessoas então expressando a sua fé através da música, que elas saltam, que elas se jogam no chão, que elas choram, que elas gritam, elas estão expressando uma fé verdadeira. Por isso então essa resposta que é colocada, ela traz para nós uma visão geral das práticas que nós temos no mundo, inclusive dentro do meio espírita. Aqueles espíritas que só vão para o centro espírita vestidos de branco, aí nós pensamos assim, nossa, mas isso é uma pura ignorância, não tem necessidade disso. Para ele tem. E muitas vezes a fé dele e a certeza que ele tem, embora ele traga ainda essa visão materialista, é uma fé muito mais verdadeira do que aquele que acredita que não precisa de nada disso. Então a fé, ela não pode ser medida por ninguém. Por exemplo, Chaconete, a gente vê nessas práticas em épocas religiosas aqui no Brasil, especialmente, claro, nessas épocas religiosas vinculadas ao cristianismo, especialmente pela igreja católica, em datas como, por exemplo, na Páscoa, em dia de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro, nós vemos muitas procissões, nós vemos muitas práticas, nós vemos as pessoas fazendo caminhadas por estradas, por exemplo, fazendo aquelas grandes peregrinações. Aqui em São Paulo nós vemos bastante isso. Temos a Basílica de Nossa Senhora em Aparecida do Norte aqui na região do Vale do Paraíba. E aí quando chega nessa época nós vemos muitas caravanas de cavaleiros, de pessoas carregando cruzes e tudo mais, fazendo promessas. E pra que tudo isso? É uma expressão da fé. Mas esse tipo de prática traz algum benefício? Na prática não, mas pra aquela pessoa sim. Então aqui é o que nós vamos encontrar. Então, Deus leva em conta a minha ignorância. Lembrais perfeitamente de vossa última existência? Eu teria muitas coisas a vos dizer, mas orai por mim, a fim de que isto me seja permitido. Aí certamente aqui instigou em Kardec uma curiosidade pra saber exatamente o que ela poderia contar a respeito das experiências pessoais diante daquela prática que ela realizava. e continua. Deixa eu ver aqui. Tico Teco lembrou ali, a roupa dos médicos, precisa. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, neste momento a veste branca foi incorporada com o objetivo de prevenção contra a contaminação e sujeira externa. com resposta ao Tico Teco. Então, segundo Elaine, em seu artigo Evolução Histórica da Vestimenta do Médico, a roupa clara também está ligada à pureza e à humildade. Então, tem dois objetivos ali do Google. Valeu. Rebeca colocou, Deus julga a intenção, o livro dos Espíritos. De fato, nós vamos encontrar o fundamento nesse princípio. As torturas a que vos submetestes vos levaram e tornaram mais e tornaram mais felizes como espírito? Aquilo que eu comentei com vocês, né? Para ela, aquelas torturas a que ela se submetia, isso fez com que ela se tornasse um espírito melhor? A resposta dela que interessante. Não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. Exatamente a gente observar, então, todas essas práticas que nós encontramos. Promessas, sacrifícios, suplícios que nós encontramos. Para muitas pessoas, isso traz um prejuízo físico, por exemplo, ou um prejuízo psicológico, alguma coisa assim. Para outros, não faz mal nenhum. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que em termos de avanço, nem um pouco. Porque focavam apenas na exteriorização, na materialização da sua fé. A Chaconete colocou, eu acho que fazer promessas é baganhar com Deus. Tudo depende do nosso ponto de vista, sim, Chaconete. Para outras pessoas, é uma forma de dizer que através do meu sacrifício eu peço alguma coisa. Então, isso também é bastante subjetivo. Porque quando nós falamos assim, qual é a motivação que a pessoa tem? ao mesmo tempo para aqueles que fazem uma prece pedindo e não oferecem nada em troca, isso pode parecer arrogância. Eu me recordo de uma situação que eu vivenciei em que alguns amigos que eram evangélicos fizeram preces por mim, fizeram preces inclusive junto a mim. E eu me lembro de uma colega que ela dizia assim, durante a prece, eu exijo que Jesus faça isso por você. E esse exijo foi bastante enfático. Então, naquele momento de prece, você compreende o porquê dela dizer aquilo, motivada pela sua fé. Mas, eu exijo que Jesus faça isso porque ele prometeu? Percebe que muitas vezes aquele faz promessa, o outro exige, o outro no silêncio da sua humildade, o outro no silêncio da sua arrogância, cada um tem ali e a sua forma de expressar a sua fé. E com o passar do tempo a gente vai exatamente amadurecendo espiritualmente, compreendendo essa questão do merecimento, essa questão do amparo de acordo com o merecimento de cada um, do merecimento daquele que pede, do merecimento daquele que recebe. Então, as promessas, elas foram instituídas como parte de uma crença da educação das pessoas. Quem é que já foi católico, eu já fui católico e muitos de vocês provavelmente já vivenciaram isso também, não aprendeu que passar em frente a uma igreja tinha que fazer o sinal da cruz? Chegava uma época em que eu fazia isso com medo de que desse alguma coisa errada. Eu vou fazer, né? Vai que não dá certo. E aí você pegava o ônibus para o trabalho, aquele monte de gente fazendo o sinal da cruz quando passava na frente da igreja. Por que isso tudo? Porque disseram o que tinha que fazer. Então a gente aprendeu a viver assim, mas com o passar do tempo a gente vai trocando essa prática com o que até hoje vem e ainda vai continuar vindo durante muito tempo, né, Hermes? Então a gente vai trocando essas práticas que são condicionadas por práticas mais esclarecidas. Mas tudo vai depender da maturidade de cada um. Deus dá pelo merecimento da pessoa, sim. Mas até mesmo, ela pode fazer aquela promessa, mas ela tem merecimento para receber, não pelo sacrifício que ela fez. Me recordo, né, que, me recordo que também ali, por uma necessidade pessoal, eu me lembro que na época minha noiva fez, ela disse assim na promessa, se a cirurgia der tudo certo, eu fico um ano sem tomar Coca-Cola. Tá bom, se eu merecesse ter aquele benefício, ótimo, se a fé dela fizesse com que ela merecesse aquilo, ótimo, mas certamente não é pela Coca-Cola que ela vai receber aquilo tudo. Ou seja, cada um vai se expressando de acordo com a sua maturidade espiritual. Exato, Tic-Tec, os símbolos têm valores, então essas práticas também têm valores. Como nós vimos aqui, no caso dessa senhora que foi passando entrevistada por Kardec, na sua imaturidade espiritual, ela tinha práticas que são consideradas práticas bizarras, não são apenas práticas simbólicas de um sinal da cruz ou de uma promessa. Eram pessoas que se machucavam, que se mutilavam. Mas aí foi colocado exatamente, Deus levou em conta a minha ignorância. Mas a fé dela não era perdida por isso. Ela exteriorizava aquela prática estranha, mas interiormente ela fazia aquilo com muita sinceridade. Um exemplo disso, só pra gente poder aprofundar um pouco mais esse raciocínio, era o caso, por exemplo, da Inquisição. Hoje nós imaginamos, certamente a Inquisição já foi condenada, a própria Igreja já se pronunciou a respeito dessa prática tão cruel que houve naquela oportunidade, mas muitos dos sacerdotes, dos religiosos, que de alguma forma fizeram parte da Inquisição denunciando pessoas, entrevistando pessoas, condenando pessoas, faziam isso por incrível que pareça, com sinceridade na sua fé. Não faziam isso por maldade. Havia certamente aqueles, porque no passado entrar pra Igreja é uma questão de status, e muitas pessoas entravam pra Igreja muito mais pra poder desfrutar daquela posição, mas sem qualquer tipo de vocação religiosa. Enquanto que outros faziam aquilo na sua ignorância, acreditando que estavam fazendo um trabalho divino. E participavam de algo que certamente depois eles se constrangeram dizendo, olha, naquela época eu fiz muito mal pras pessoas, eu estou me redimindo, estou consertando aquilo, o meu erro. Mas quando ele fez, ele fez com sinceridade, por incrível que pareça. Ou seja, tudo depende da maturidade espiritual de cada um. Avançando, vamos lá, senão a gente não termina aqui. Então, mais uma vez, as torturas a que vos submetestes vos levaram e tornaram mais felizes como espírito, não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. Rogo-vos a gentileza de ser mais precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado em conta de mérito. Direi que tendes uma pergunta em O Livro dos Espíritos que dá uma resposta geral. Quanto a mim, era uma pobre fanática. Olha só a resposta dela reconhecendo a sua imaturidade. E aqui, essa questão do Livro dos Espíritos que ela coloca, já faz com que a gente aqui, faz aqui, faz aqui uma lembrança daqueles tormentos voluntários, que inclusive aqui no rodapé fala sobre isso também. Questão 726 de O Livro dos Espíritos quando fala sobre os tormentos voluntários. Que muitas vezes, vamos até aqui rapidamente pegar esse trecho, deixa eu rapidinho aqui, abrir meu navegador, só um instantinho, que é importante a gente fazer aqui a leitura, para que nós, ou se alguém tiver mais agilidade aí, questão 726 do Livro dos Espíritos, meu navegador demora um pouquinho para abrir, rapidinho, rapidinho, só um instante, aqui, só um instantinho pessoal, rapidinho, quem sabe faz ao vivo, então vamos fazer tudo ao vivo aqui, vamos aqui rapidinho, só um instante, tá aqui, Dudu colocou, beleza, Dudu, obrigado, visto que os sofrimentos deste mundo nos levam, se o suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam aos que nós mesmos criamos, os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus, os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem, e aí quando nós estudamos sobre esse tema, vários exemplos nós citamos aqui, demonstrando, falávamos exatamente desses suplícios que as pessoas provocavam em si mesmas, das dores, das privações, em nome da fé, mas tudo isso é baseado em que? Na forma como a pessoa foi educada dentro da sua religiosidade, e do entendimento que ela teve sobre isso, mas depois, com o passar do tempo, conforme ela vai compreendendo exatamente essa questão do amor ao próximo, aí sim faz essa grande diferença. Deixa eu ver aqui, aqui nesse caso é 725, né Rebeca? Obrigado. Mas aqui fala também na questão das mutilações operadas no corpo, ou no sacrifício dos animais, a mesma coisa, né? Aqui propósito de semelhante questão. Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não se pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável, porque ficais sabendo Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao julgo de vossa matéria terrestre. Então está aí duas questões, obrigado, então 725. 726 ilustra bem essa questão. Avançando, vamos lá. Essa questão diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão da utilidade que daí resulta para o próximo. Ora, os das convulsionadas das convulsionárias não teriam, segundo creio, se não um fim puramente pessoal? Era geralmente pessoal, e se jamais falei disso a meus filhos, foi porque compreendia vagamente que não era verdadeiro o caminho. observação. Aqui o espírito da mãe responde por antecipação ao pensamento da filha que desejava perguntar-lhe por que em vida tinha evitado falar disso aos filhos. É aquela história, a mãe vivenciou uma experiência e depois na sua vida de família ela não falava nada, ela não trazia, porque de certa forma muitas vezes o espírito fica com medo que os filhos façam a mesma coisa, muitas vezes a mãe fica com vergonha do que os filhos vão comentar, então ela guarda para si. Então intuitivamente ela guardava isso como foi colocado, mostrando que não era o verdadeiro caminho. Qual era a causa do estado de crise das convulsionárias? Isso Kardec inclusive perguntou ao próprio São Luís também a respeito da causa daquelas convulsões. Disposição natural e super excitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados por essa ladeira fatal, que hoje reconheço melhor ainda. E aí nós vemos também, né, muitas vezes em grupos religiosos pessoas entram em estado de transe de tal excitação diante daquele momento de fé que mostra exatamente que é uma disposição natural além dessa super excitação causada por símbolos, por danças, por músicas, que a pessoa ouve aquilo e mexe tanto com ela que outras pessoas entram em crise de choro. Simplesmente a questão da sensibilidade de cada um diante desses estímulos. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha que entretanto não havia formulado a pergunta, acrescenta ao espírito eu não tinha educação mas intuição de minhas existências anteriores. Por exemplo, Brás, por exemplo, inclusive nós tivemos notícias que nós estudamos já também de jornais mostrando em escolas alunos que entravam também em trânsito coletivo e aí então nós tivemos no Nordeste uma experiência assim e nesse trânsito coletivo então foram chamados psiquiatras, exorcistas, espíritas para poder explicar tudo aquilo e cada um dando ali o seu ponto de vista de acordo, a sua opinião de acordo com o seu ponto de vista. Rapidinho aqui, deixa eu ver. Temos algumas questões antes que nós vamos terminar na semana que vem. Dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúricos, por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso um certo papel e Kardec agora ele começa a entrar numa questão mais técnica. Porque quando se fala sobre esse transe que acontece, inclusive nós estudamos sobre isso, né Flávio? Lá no nosso ESDE, quando nós estudávamos sobre, no ESDE não, no EAD, no estudo aprofundado da doutrina espírita, quando nós falávamos sobre transe. E aí eu trouxe para vocês, me lembro que eu fiz esse estudo na época, trouxe para vocês várias religiões, os sufis, por exemplo, nos templos de Umbanda e Candomblé, nas igrejas evangélicas, muitas vezes dentro de centros espíritas. Então, aquele ambiente, aqueles estímulos sensoriais, a gente lembra dos nossos sentidos, a visão, o olfato, a audição, o tato, então, tudo isso para algumas pessoas provoca, nela, uma excitação muito grande e há, então, esse estado de transe. Então, Kardec pergunta se aquela causa das convulsões que eram provocadas nos convulsionários, se isso não tinha alguma coisa a ver com a influência do pensamento em todos eles, provocando ali o desdobramento, nesse caso, a dupla vista que era provocada, a intuição das línguas, não temos ali falar em línguas, que a gente vê muito isso nos grupos evangélicos, o magnetismo representava um certo papel nisso, aí a gente vai entrar tanto o magnetismo pessoal das pessoas que estavam ali, como também aquele magnetismo que vem do plano espiritual, porque os espíritos também podem provocar esse estado. A resposta, muito, e vários sacerdotes magnetizavam sem que as pessoas o soubessem. Interessante isso. De onde provinham as cicatrizes que apresentáveis nas mãos e em outras partes do corpo? Pobres troféus de nossas vitórias que não serviram a ninguém, e que muitas vezes excitaram paixões. Deveis compreendermes. Vai com Deus, Elcio, grande abraço, amigo. Deveis compreendermes. Mais uma vez aqui ela volta para aquela questão dizendo para nós que dentro das suas práticas, dentro do seu entendimento, aquilo para ela tinha um simbolismo importante, as chagas de Cristo. Então, que provocava, inclusive, excitavam paixões. Uma pessoa que chegava com esses estigmas eram vistas ali como pessoas sagradas, religiosas, que, na verdade, continuavam alimentando cada vez mais aquela visão daquele fanatismo que ainda se alimentavam. Para finalizarmos uma observação aqui, parece que se passavam coisas de grande imoralidade na prática das convulsionárias, que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora, levando-a, mais tarde, quando acalmada, a febre fanática, a tomar aversão por tudo quanto lhe recordasse o passado. É, sem dúvida, uma das razões porque não falou do assunto a seus filhos. Aqui a observação de Kardec, então, mostrando que depois, conforme o tempo vai passando e a pessoa vai amadurecendo, ela olha para trás e fala, por que eu fiz tudo aquilo? E aí, então, como Kardec coloca, ela não comentava isso dentro de casa, das práticas que ela tinha, porque, embora ela praticasse, intuitivamente, ela via que aquele não era o caminho. Muitas vezes fazia pelo calor do momento, fazia pela excitação do grupo onde ela se encontrava, mas se ela estivesse sozinha, ela não faria. E depois, conforme já no mundo espiritual, ela começou a perceber tudo aquilo que não deveria, embora no plano espiritual nós encontremos ainda espíritos que continuam incentivando e estimulando práticas dessa natureza aqui no mundo material, acreditando que esse é o verdadeiro caminho da fé. Muito bem, pessoal, parando por aqui, nós paramos na questão número 11 e nós vamos até a questão número 25. Então, na sexta-feira que vem, a gente volta a falar aqui do livro dos espíritos, dando continuidade ao nosso estudo da revista. Então, estamos aqui, uma convulsionária para falarmos. e aqui é bem legal, claro que para esse tipo de estudo não vale a pena correr, é importante a gente elucidar, trazer bastante detalhes para aprofundarmos aqui o nosso aprendizado que é riquíssimo, com esse material que Kardec nos fornece. E depois aqui, então, terminando essa entrevista, nós vamos aqui para a sessão de variedades, um conto que aconteceu na biblioteca de Nova York. Para quem assistiu ao Caça-Fantasmas, logo no comecinho, aquele fantasma entre os corredores de uma biblioteca, Kardec traz um fato aqui registrado no jornal, registrado no jornal, bem interessante. Mas enfim, pessoal, sábados...